Uma artesã de São Bento do Sapucaí apostou no tingimento do algodão cru para fazer vários tipos de artesanato. E detalhe, todo o trabalho é inspirado nos desenhos indígenas. De figurinista e cenógrafa para artesã. Há 16 anos, Cláudia trocou a vida agitada da cidade de São Paulo pelo sossego da Serra da Mantiqueira. Hoje, ela mantém esse ateliê em São Bento do Sapucaí, onde confecciona peças únicas com tecido de algodão cru. Não foi propriamente uma ideia, não foi propriamente um planejamento de vir para cá, mas quando a gente se mudou, eu mudei com a minha família para cá, a gente não tinha aqui os recursos que a gente tinha em São Paulo, trabalho. Então, a gente começou a usar a experiência que eu tive, no caso de trabalhar em figurino, de cinema, de teatro, trabalhar com tecidos, trabalhar com costura, que é uma coisa também que eu faço há muito tempo, porque minha mãe costura. E aí, juntei essas experiências e comecei a desenvolver esse trabalho. O primeiro passo é escolher o pigmento desejado e tingir o tecido. O processo leva cerca de 45 minutos. O sal serve como um fixador natural. Depois de retirado do fogo, o tecido vai para este tanque, para fazer a sangria. Ou seja, ele fica de molho para eliminar o excesso de tinta. A partir daí, é só esperar secar. A combinação de cores é imensa. Quando eu me vi aqui, sem esses recursos, eu falei, poxa, tingir vai ser um bom negócio, porque eu vou poder ter cores, tecidos de várias cores, das cores que eu quiser, das cores que eu puder fazer. E não vou depender da indústria, não vou depender da tendência, da moda. Eu vou inventar uma palheta de amarelos e vou fazer uma palheta de amarelos. Então é uma liberdade bem legal. Na hora de estampar, Cláudia conta com a ajuda de Tatiana. Os desenhos são feitos com carimbos montados aqui mesmo no ateliê. O processo é bem parecido com a xilogravura, mas ao invés de uma prensa, ela usa as mãos para pressionar. As estampas vão sendo encaixadas no tecido e depois recebem alguns retoques à mão. Cada peça é exclusiva e totalmente artesanal. A combinação de cores, as estampas, a textura do tecido. Aqui, todo esse trabalho é inspirado nos desenhos indígenas. Até mesmo o nome do ateliê surgiu dessa ideia. Na Cauê é um nome indígena dos índios huicholes do México, com quem a gente teve uma época. E ele quer dizer mãe terra. Uma mãe terra criativa, que faz uma transformação de uma matéria na outra. A gente achou isso muito inspirador. O preço dos produtos fariam. O mais barato custa 20 reais. E a peça mais cara pode chegar a 800 reais. D分 masandere. E o tiro muito barato custa 20 reais. E, claro, tudo o mundo está mais... O preço dos produtos marcos. Para comoätico, você é fascinante. 1 e a um pré-shorto. E a um pré-shorto. O que a pessoa que mas nãoagerou. O preço do preço. O preço do preço. O preço do io. Tchau, tchau.